Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todas. Assim como eu sempre falo no início das aulas, por que nessa apresentação? Porque eu nunca sei que horário vocês estão estudando, né? Então, alguns já me conhecem, meu nome é Cristóvão, instrutor Cristóvão, aqui do meu lado nós temos... Meu nome é Paulo, também sou instrutor da Centec e vou ajudar o Cristóvão para demonstrar alguns equipamentos aí que a gente utiliza na movimentação de carga. A gente está criando esse vídeo porque em muitas empresas, em muitos locais que a gente visita, não tem condições de levar os equipamentos para mostrar para os alunos. Então a gente está bolando esse vídeo aqui, eu vou fazer esse vídeo para vocês para demonstrar os equipamentos mais comuns utilizados na movimentação de carga. Então, começando com o primeiro, com o básico de todos. Cabo de aço, tá? Então esse aqui, cabo de aço. Uma discussão que a gente sempre tem, tenta falar isso para os alunos na sala de aula, para amarrar carga eu não uso cabo de aço, para amarrar carga eu uso esse aqui que o seu colo tem na mão. Eu uso o laço de cabo de aço, tá? O laço, a diferença do cabo de aço. Cabo de aço eu uso no guindaste, enrolado no tambor do guindaste lá. Para amarrar carga... Tem que ser o laço de cabo de aço, esse aqui, ó. Tem esse olhau para a gente poder fazer a fixação. Se não tiver olhau é cabo de aço. Se tiver um olhau a gente tem que chamar de laço de cabo de aço. Isso. Então é um erro comum, o pessoal coloca lá na requisição de como? Cabo de aço, 3 quartos, 6 metros. Aí o comprador pode comprar um negócio desse aqui para você, ó. 6 metros de cabo de aço. E daí o cara fala que o comprador que é incompetente. Tá, competente não. Ele comprou o cabo de aço. Para comprar você tem que pedir laço de cabo de aço. Aí sim vem com os olhares. Se não, vai errado. Tá bom? Então os laços de cabo de aço, temos vários tipos. Esse aqui é o tipo L. Esse L, gente, que a gente encontra aí, que vocês têm na apostila, é L de laço, tá? Então o laço, tipo L. O que ele tem de característica? Os olhares aqui, ó. Só uma olhada. Os dois lados, ok? Depois nós temos... Esse aqui é o tipo L2. Por quê? Porque ele tem o sapatilha protetor. Essa sapatilha é uma chapa de aço, tá? Que vai envolver aqui o laço do cabo de aço. E vai proteger ele tanto mecanicamente ali, quanto ao atrito, quanto à curvatura do cabo. Essa curvatura aqui também não pode fechar, porque ela vai reduzir a capacidade de carga. Ok. Aí nós temos diversos outros. Temos o laço com manilha, que é esse milagre, um tipo L aqui no sapatilha. Aqui a manilha na extremidade, e do outro lado um gancho. Um gancho com trava, tá? Isso aqui você pode pedir lá para o seu fornecedor de laço. Ele já te entrega desse jeito aqui. Você entrega as dimensões para ele. Para que serve? Se você sempre tem que usar um gancho, prender alguma coisa, você já compra pronto desse jeito, ao invés de ficar comprando de outras formas. E aí nós temos diversos outros. Temos esse modelo aqui, ó. Aqui tem um laço simples, tá? Sem sapatilha e protetor, com um gancho na extremidade também. Vai funcionar como aquele outro ali, a diferença é que ele não tem a proteção. Então tem que cuidar para não fechar esse olhau. Se o olhau fechar, vai reduzir a capacidade de carga, vai danificar o cabo. Então aqui nós temos outro. Ele tem quatro ramais, já bem pronto, um anelão, anel de memórias, quatro ramais aqui, ok? Com ganchos na extremidade. Então você pode comprar dessa forma aqui, só se solicitar lá para o fornecedor, você tem aí na apostila o número dele. Lembrando, o L de laço, sempre começa L1, L2, L3, L4. Alguns fornecedores vão ter outra letra, vai ser a letra C, letra A, O, K, várias letras dele, mas aí é do fornecedor. Pedindo como L, você está seguindo o padrão e ele vai te fornecer, ok? Esse aqui é um anelão com dois ramais, os ramais com o gancho corrediço. Para que serve o gancho corrediço? A gente pode enforcar esse cabo aqui sem haver a necessidade de torcer o cabo. Se a gente fosse enforcar direto aqui no olhau, ela ia gerar uma quina. O gancho corrediço tem essa curvatura aqui que não vai danificar o cabo. Então a gente consegue enforcar ele aqui para prender uma carga sem que essa curvatura aqui feche. Então não vai danificar o cabo. E nós temos um laço com dois, um anelão e dois laços sem fim, né? Então um laço sem fim de cada lado. Também você pode comprar isso. Temos um outro aqui. Aqui são dois ramais simples, tá? Então já tem a manilha, a manilha tipo reta aqui na ponta para conectar direto no olhau da carga. A carga com duas conexões. Então já está formado com dois ramais essa alingada. Nós temos manilha curva. Manilha curva, pessoal. Quando a gente vai precisar conectar mais ramais aqui, no caso dois cabos ao mesmo tempo, então tem que ser a manilha tipo curva ou no caso do ramal ficar angulado, tá? Se eu estou preso no olhau aqui e o ramal vai sair para o lado, o ramal lateral, tem que ser uma manilha tipo curva. A manilha tipo reta vai sofrer um esforço ali para o qual ela não foi projetada e vai reduzir a capacidade. Vou fazer uma demonstração aqui do uso. Por exemplo, tenho dois laços, um de cada lado. Vou colocar, unir eles. Então eu boto isso aqui, a manilha curva, e pego pelo ponto de suspensão e suspendo aqui. Nessa manilha eu posso fazer isso, tá? Manilha curva. Já outro tipo de manilha que nós temos é a manilha reta. Essa manilha curva é uma manilha de pino roscado. Então, o aperto dela é na mão. Essa manilha aqui, eu vou botar na mão. Essa manilha é uma manilha com porca e contrapino. Então você vai ter que rosquear a porca, porque ela não é para usada direto no corpo da manilha. Rosqueia a porca no pino e depois tem o contrapino que vai travar para não acontecer da porca afrouxar com o tempo aí e cair. Então se torna mais segura. Gancho. Temos dois tipos aqui. Hoje o gancho padrão de uso, padrão usual, é esse aqui, com a trava, o ganchinho com trava, mas a gente ainda encontra esse outro gancho que é o ganchinho sem trava. Depende da aplicação que você vai escolher o gancho. Com certeza, esse aqui, até para a gente olhar aqui a gente vai ver o acabamento melhor do gancho com trava. O outro já é um gancho mais simples, mas ainda tem no mercado os dois ganchos. São padrões? São normatizados? Sim, são normatizados. Talvez não estejam adequados com segurança na sua empresa, mas não pode falar que esse gancho aqui é totalmente errado. Não, ele foi construído conforme uma norma, uma norma antiga que hoje está sendo substituída, mas ele é um gancho padrão. pessoal, então, eu comentei com vocês do laço que tinha o sapatilho protetor, esse sapatilho aqui. Então, aqui são duas peças, uma maior, a outra menor. Então, de acordo com o diâmetro do carro que vai ser utilizado, vai ser aplicado um sapatilho específico. Então, esse é o sapatilho. Então, o sapatilho, ele fica no laço, aqui fixo, você não pode remover o sapatilho. Uma vez que colocou ele no laço, ele vai ficar preso. Por exemplo, esse carro que nós temos aqui, vai ser montado um laço, vocês têm lá, até o professor Paulo, eu, vou apresentar o vídeo sobre fabricação de laços, vamos ver o pessoal montando esse sapatilho, fica fixo. Agora, com a mesma função do sapatilho, nós temos o estribo protetor, que é essa peça aqui, isso aqui é para um laço de 5 oitavos. Então, o estribo protetor, qual que é a vantagem do uso dele? Eu posso colocar e tirar ele. Por exemplo, se eu fosse pegar uma carga com esse laço aqui, fazendo isso, dobrando, coloca uma manilha e prende na carga. Aqui em cima eu prende na ponte rolante. Um exemplo. Quando eu fizer isso, vai amassar aqui a parte de baixo do laço. Vai criar memória e vai ficar com uma dobra. Para não acontecer isso, aí eu vou usar essa peça aqui. Quer ver? O professor Paulo vai dar uma força aqui. Como que eu faço para colocar? Vou colocá-la aqui, dentro de um lado, dentro do outro, no laço, né? E vou puxar aqui, está pronto a amarração. E aqui embaixo eu posso botar a manilha, tá? Não vai danificar o laço. Então, esse aqui é o sapatilho protetor. Sapatilho não, desculpa, o estribo protetor. Terminou o serviço, preciso tirar do laço. Puxa ele, puxa o estribo, solta de um lado, solta do outro. Está aqui o estribo, que vai lá para a ferramentaria, e está lá o laço inteiro de novo. Então, estribo o protetor, tá? Aqui nós temos uma demonstração do que que é um, como que é feito o cabo de aço. Então, nós temos os arames, né? Conjunto de arames, que formam as pernas, a alma que vai no núcleo, e hoje, a Nova Brasileira pede isso aqui, ó, o fitilho de identificação do fabricante. Por quê? Antigamente, quando um laço desse arrebentava, ninguém sabia quem foi que fabricou. Então, hoje vem com essa fitinha, uma fitinha pequenininha aqui, ó, de plástico que vem no núcleo do cabo, tá? Então, o cabo arrebenta, o laço arrebenta, ou o cabo de aço, você vai lá e consegue identificar quem foi o fabricante daquele cabo de aço e conversar com ele para se ter algum problema na fabricação do material. Ok? Então, pega o gancho lá, outra coisa que nós temos aqui na hora de mostrar os senhores, que a gente sempre fala, e às vezes fica uma dúvida, o gancho de empurra e puxa. O que é isso? É esse gancho aqui, ó, desse tamanho. Temos dois tipos de cabo aqui, isso aqui é fabricado pela Centec mesmo, então, dois tipos. Para que serve? Quando tem que empurrar a carga, o nigger vai prender o cabo aqui e empurrar com a mão. Precisou puxar a carga para o lado dele, prende e puxa. Uma coisa, um equipamento leve, fácil, manuseio, facinho dele ter no canteiro de obra. Então, o gancho de empurra e puxa, facinho aí para vocês usarem, ok? Prendeu, puxou e empurrou, ok? Se quiser começar por aí, passa por aí. Fala das cintas? Das cintas. Pessoal, cinta sintética. Ah, então, muito utilizados aí, o pessoal gosta de trabalhar, principalmente da manutenção, por quê? Porque ela é leve, fácil de transportar, fácil de usar também, mas tem alguns cuidados aí na utilização. Principal, primeiro de tudo, identificação, identificar a capacidade de peso. Tá? Essa que eu tenho na mão aqui, é uma cinta violeta de uma tonelada. Então, a gente identifica que ela tem uma tonelada como? Primeiro, pela etiqueta, tá? Vai estar identificado lá uma tonelada. Segundo, pela cor dela, tá? Toda a cinta violeta vai aguentar uma tonelada. E terceiro, ela tem uma costura preta, no meio aqui. O número de costuras vai identificar a capacidade de em toneladas. A gente tem uma laranja aqui, tá? Essa cinta laranja é uma cinta para 10 toneladas. Como que eu identifico esse pedaço de cinta aqui, se ela não tem etiqueta? Então, a gente vai contar o número de costuras, e vai identificar a capacidade. Essa aqui tem 10 costuras, portanto, 10 toneladas. Então, o professor Paulo demonstrou a cinta plana, que é essa cinta estreita aqui. A mais comum nos canteiros aí, nas obras, no trabalho de manutenção, é uma cinta plana. E temos a cinta tubular, tá? Cinta tubular é essa cinta aqui, ó. Ela é uma cinta fofa, que parece que é um cabrão, é uma capa aqui em volta dela. Então, cor verde, então, capacidade de carga, duas toneladas. Se fosse a cinta plana, tá aqui, ó. Verde, duas costuras. Então, isso, a cor não vai mudar do tipo de cinta. Cinta tubular ou cinta plana, ela vai se identificar pela cor dela aqui, tá bom? Essa daqui ainda não tá conforme o padrão brasileiro, da norma brasileira, que pede que tenha essa costura, tá? Aquela ali já tá. Essa outra aqui ainda não tá, aquela mais antiga, mas hoje ela já vem com a costura aí. Se vocês usam, então, cinta tubular é uma cinta fofa. Essa aqui é um laço sem fim. Outra coisa, a cor da etiqueta. Então, lembrado aí, poliestra é essa aqui. Etiqueta azul. Deixa eu pegar a outra aqui. Apesar da cinta ser violeta, se você olhar aqui, etiqueta azul também. Então, poliestra, ok? Então, assim eu identifico. Outro tipo de cinta, que a gente utiliza também, só que essa, gente, não é pra movimentação de carga. Essa aqui é uma cinta de amarração de carga. Então, nós temos um conjunto aqui, de duas partes, um tá na mão do poli, e outro aqui na minha mão. Material de fabricação, etiqueta azul, poliestra, ok? Então, temos ali, ela vem com a catraca dela aqui, essa cinta, já vem escrita aqui na etiqueta, ó, não utilizar pra estamento de carga, tá escrita aqui na etiqueta dela. Somente pra amarração de carga, tá? Então, eu vou prender ela lá no caminhão, e uso pra amarrar. Aqui o terminal. Então, são cintas de amarração de carga, tá? PA, amarrar a carga em cima da carroceria do caminhão. Os motoristas aí, que usam esse tipo de cinta aqui. Vai conectar essa com aquela, e vai fazer a amarração da carga, ok? Ligar a corrente lá. Eu vou mostrar assim, né? Eu mostro esse daí primeiro, depois de ti. Pessoal, esse aqui é um conjunto de corrente, tá? Fabricado pela RUD. O pessoal deve estar dando risada agora aí, da cor da corrente. Por que que ela tem essa cor? Tá? O objetivo da RUD, quando criou esse dispositivo, não era deixar a corrente cor-de-rosa. Eles queriam uma tinta que tivesse a propriedade de identificar a exposição a alta temperatura. Foram colocando, fazendo a química prática, obter essa composição, e acabou ficando rosa. Então, uma marca registrada na RUD é essa corrente cor-de-rosa. Tá? Então, quando você for expondo ela a alta temperatura, ela vai começar a mudar de cor, vai ficando marrom. Quanto mais escura ela tiver, menos capacidade mais próxima do fim da vida útil dela, ela vai estar. Esse conjunto aqui, tem uma corrente, um gancho com trava, um encurtador, esse gancho aqui, pra que que serve? Pra encurtar a corrente. Às vezes eu não preciso dar corrente aqui, com esse comprimento todo. O que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço aqui até o comprimento correspondente que eu necessito e prender. Pronto. Encurtou a corrente. Ela não pede capacidade de carga porque ela tem um encaixe aqui que vai exercer a força correta sobre o elo. Ela tem aqui também o anelão e uma etiqueta. Essa aqui é a etiqueta da corrente. Ela vai identificar qual que é a capacidade de carga. No caso dessa corrente aqui, uma tonelada e meia. E ela também serve pra fazer teste na corrente. Teste de desgaste. Às vezes pra gente ver se ela tá desgastada, se ela teve alongamento ou se tá amassada. Então, esse pino aqui, a gente vai colocar no meio, entre os elos da corrente. Se ele entrar, significa que houve alongamento. Ok? Se ele não entrar, a corrente ainda tá em condições. Outro teste, pra ver se houve alongamento. Vai pegar o elo da corrente e vai colocar aqui do lado, ó. Nessa marquinha. Vai encaixar ele aqui. Se ele estiver entrando ainda com folga, tá tranquilo. Se entrar apertado ou se não entrar, ela já sofreu alongamento também. E tem esse outro lado aqui, pra ver o teste de alongamento, se ela alongou a ponto de afinar o elo. Tá? Então, se vai colocar o elo aqui, o elo não pode entrar nessa marca. Se ele entrar nessa marca, isso significa que houve alongamento. Então, ele já perdeu resistência, tem que descartar o equipamento. Então, a corrente que o professor Paulo apresentou é uma corrente grau 10, né? Então, nós temos aqui a VIP grau 10 da RUD. Aqui, só pra nível de comparação, nós temos uma corrente grau 8. A capacidade de carga delas é a mesma. Uma grau 2, uma grau 8 e a grau 10. Se vocês olharem aqui, olha como a corrente diminuiu. Olha aqui, grau 2, grau 8 e grau 10. Tá vendo como a corrente diminuiu muito o tamanho? E assim ela vem baixando a bitola dela. Capacidade seria a mesma capacidade, mas a bitola da corrente baixou bastante, tá? Então, essa é a diferença. Corrente grau 2, mais indicada pra cargas em alta temperatura. A grau 8, pra esse tamanho de carga. Vai ser aquela corrente que tem a identificação vermelha, tá? A grau 10 tem a identificação rosa. A 5, a identificação é verde. A 8, a plaqueta dela aqui é vermelha. A 10 é a rosa. E a 12 é uma violeta. Só que a 12 ainda é muito difícil de encontrar aí no mercado. Mas a RUD já comercializa essa corrente, tá bom? Pessoal, aqui a gente tem um olhar móvel. Esse olhar aqui não vai ser fixado na carga. Você vai colocar só pra eu fazer a movimentação. Depois a movimentação vai retirar. Como é que ele funciona? Ele é um olhar giratório. Vou segurar ele aqui embaixo. Eu consigo movimentar aqui, dependendo do método que eu vou usar pra movimentar essa carga. Como que funciona? Você vai aplicar ele na carga por uma rosca. Mas se ele gira aqui, como é que eu vou prender ele pra rosquear? Como é que faz? Ele tem essa chave aqui, ó. Essa chave você vai colocar aqui pro lado de dentro. Vai fixar. E a chave que vai fazer girar o olhar. Enquanto a chave estiver baixa aqui, o olhar vai rosquear ou desrosquear. A hora que você destravar, ele solta e você pode fazer a movimentação com segurança. Ok? Fabricado pela Rússia também, grau 10. Aí então, equipamento aqui muito prático e eficiente. Alguma coisa? A vantagem desse olhar aqui, por ele ser giratório, talvez na hora assim quando mostra ele, você não consegue identificar. Porque às vezes quando você prende o olhar na carga lá e vai subir aquele olharzinho cinza mais tradicional, o que que acontece? O olhar pode ficar torcido, você pega com o gancho por esse lado dele. Quando você começa a forçar, você pode quebrar o olhar. Então esse aqui, dependente da posição que você colocar o gancho, ele vai poder articular e acompanhar o ângulo da ligada. Então ele não vai ter esse estresse extra aí. Tá bom? Então o olhar é giratório. Existe hoje no mercado uma grande variedade. A gente tá usando esses equipamentos. E aí quando a gente fala a Rude, alguns alguns falam assim, ah, tá puxando a saída pro lado da Rude. Em partes é verdade, viu gente? Por que? A Rude é uma empresa que forneceu equipamento pra gente. A gente foi visitar, abriu as portas. Então tem muitas empresas boas no mercado, mas só que infelizmente elas não revelam, não gostam de receber, não sei lá por qual motivo. Então por isso que a gente tem que agradecer muito com a Rude que recebeu a gente lá e parabéns, tá? Outro equipamento aqui é as cordas. Vou mostrar os tipos de cordas, né? Que a gente fala. Então aqui no curso pra vocês conhecerem. Apesar da corda não ser aconselhada pra içamento de carga, ela é muito útil pra outras funções. Então nós temos aqui uma corda trançada de nylon, tá? De material sintético, não sei qual é o material, porque não dá pra identificar essa corda. A alma dela aqui dentro, só pra fazer o enchimento, ok? Então é uma corda trançada. Gente, ó, não existe corda de seda, hein? Isso aqui é material sintético. Seda faz roupa, não vai fazer corda. Aqui tem uma outra corda, tá? É menos resistente do que essa primeira aqui. Devido ao material. Ela já é um tipo de sintético. Menos resistente, então isso aqui quando se pôr ao calor, ela vai começar a endurecer. Vai perder resistência, então não pode deixar no sol, não pode deixar na chuva. Porque ela vai se decompor, vai deteriorar mais rápido esse tipo de material. Mesma composição, essa aqui já não tem a alma de enchimento. Tá? São só as tranças mesmo. E aqui, o famoso sisal. Então, o sisal, muito cuidado, tá? Ele deteriora muito rápido, por ser natural. Então, se molhar, ficar no sol, vai perder resistência com certeza. Como o Cristal me falou, não é utilizado para movimentação, mas vocês podem, às vezes, usar para amarrar a carga, para juntar ela. Tá? Mas com muito cuidado, sempre verificando se ela está em condições, se ela vai aguentar a carga. E agora, gente, finalizando, isso é alguns equipamentos. Então, uma talhazinha aqui, ó, de alavanca. Capacidade de carga dela, 250 quilos. Tem ela aí no mercado, essa aqui, a CETEC importou, né? Então, qual que é a vantagem dela? A vantagem é que se aqui é uma caixa de ferramenta do mecânico, ela precisa puxar uma válvula. Eu vejo o pessoal da segurança que tem problema muito sério com isso. Tem que puxar um equipamento, arrastar alguma coisa, e o pessoal fica inventando maneiras de fazer. E aí, causa conflito com a segurança, né? E não é bom inventar maneiras. Então, uma talhazinha pequena. Olha o tamanho dela aqui, ó. Bem menor que a minha mão, tá? O pessoal costuma dizer que a minha mão é um pouco grande demais. Mas, bem menor que a minha mão aqui, ó. Cabe na palma da mão. Meio que ele coloca dentro da caixinha de ferramenta dele. Tem um cabo respeitável, de comprimento aí. Bem bom. Com um gancho aqui na extremidade. Capacidade de carga dessa é 250 quilos. Um quarto de toneladas. Então, ajuda muito pra suspender uma válvula, puxar um tubo, carregar N coisas aí. Uma talhazinha aqui pequena. E muito versátil aí no dia a dia do pessoal da manutenção. Pessoal, aqui tem o Tier 4, tá? Também importado pela Certec. Equipamento simples. Vocês já devem ter visto o Tier 4 na área aí. Sabe como funciona. Con 1, sua talla aqui? Certo, só montou aqui. Um pouco. Não, no os overrisa. Um pouco de Tragalho? É, tá. Tem que fazer com uma ceita aqui? Um pouco de Tragalho aqui. 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 Então pessoal, esse aqui é um TIRFOR ou um guincho de cabo de água, como o pessoal costuma chamar, como é que funciona? Tem uma alavanca bem simples, e tem uma catraca aqui, o gancho você vai prender na carga, vai prender ele em uma coluna ou alguma coisa que vá aguentar arrastar a carga que vocês estão querendo arrastar, e vai jogar a alavanca para o lado de lá, vai puxando. Lógico que aí vai ter uma perda aqui, você vai fazer menos força, porém vai ter que fazer muito mais vezes o movimento para conseguir puxar a carga, ok? Mas a vantagem mecânica dele é muito boa, esse aqui são 2 mil quilos? É, 2 mil quilos. 2 mil quilos, tá? Olha o tamanho do TIRFOR. Então, o que o Salão tinha comentado ali a respeito da talha é o TIRFOR também, um TIRFOR desse tamanho, pode carregar dentro da caixa de ferramenta, e vai ter uma vantagem mecânica muito boa. Importante, não faça um gambiarra com isso daqui, tá? Ah, estourou um parafuso aqui, pega um outro parafuso qualquer e coloca no lugar. Tá? Isso daí, o parafuso foi feito para aguentar determinado tipo de esforço. Às vezes o parafuso que você pegou lá não vai aguentar esse tipo de esforço, e vai romper e vai ocasionar algum acidente aí, algum incidente. Ok? Então, muito cuidado em relação a isso daí. Algum comentário? Não, só isso mesmo. Esse aqui existe, esse aqui, que é um TIRFOR, 2 mil quilos, para arrasto. Quem vai fazer o curso supervisor, quem está fazendo o curso supervisor, faz lá o cálculo de arrasto, curso no arrasto. Então, vamos ver lá quantos vai ser necessários para puxar uma determinada carga. Ok? Então, equipamento bem simples. Existem outros modelos? Sim, existem outros modelos. Quando a gente vai falar assim, ah, mas esse negócio aí é muito, usar o linguajar mais comum, fuleiro. Sim, pode parecer fuleiro, mas ele é construído conforme a norma. Se ele está à venda no mercado, é porque ele foi padronizado. Por mais simples que ele pareça, ele tem sua capacidade de carga, tá bom? Então, esse aqui é um TIRFORzinho simples. Existe TIRFORzinho maior? Sim, existe, bem maior que esse. Então, esse aqui é um para 2 mil quilos. Ok? Então, pessoal, isso aí foi uma demonstração breve aqui. Porque, infelizmente, a gente gostaria de poder levar, você tem que ter muito mais material, mas a gente gostaria de poder levar isso ao local. Só que nem sempre pode, devido a problemas com segurança, liberação de portaria. Então, foi só uma demonstração aqui para vocês conhecerem, tá bom? Então, obrigado e até a próxima. Até a próxima, valeu, pessoal. Abraço a todos. Abraço a todos.